Olá, essa é a nossa primeira aula. Então, suponhamos que eu tenha selecionado como objeto do conhecimento a temática referente ao artigo de opinião. Aqui, no caso, fiz a opção pelo repositório do CMSP, por meio do CMSP Web, faço download em PPTX, confiro a temática e as habilidades, se estão de acordo com aquilo que me foi proposto por meio do edital, faço as minhas adaptações e ajustes, como se trata de uma gravação de vídeo, o que é necessário fazer? Ajustar a tela para que a minha imagem não se sobreponha ao texto e vice-versa. Então, no caso, abrito a edição, faço o devido ajuste e deixo o cantinho direito para que a minha imagem seja inserida. Ajusto o tamanho da fonte e continuo a minha aula. E agora, como proceder? No caso, eu vou ensinar a gravar uma aula a partir do PowerPoint. Então, eu já tenho aqui os slides. Claro que o ideal é fazer as devidas adaptações com base nas habilidades descritas por meio do edital do concurso público. Mas, bora lá! Vou clicar aqui no cantinho superior em gravar. Eu venho do slide atual. Por que do slide atual? Porque eu já fiz uma gravação de tela prévia para vocês. Caso contrário, haveria uma sobreposição. Venho em o slide atual. Olha só. Vi que no meu headphone, o ideal é não usar um headset aparente. Ele está com um brilho aqui, que acaba não deixando muito adequado. Vejam só. A visibilidade melhorou muito, correto? Adeco a minha imagem. E inicio a gravação. Para iniciar a gravação, clico na bolinha vermelha. Há a contagem regressiva. No canto inferior, eu vou perceber que eu tenho o apontador a laser. Eu tenho a borracha. Não está aparecendo para vocês, porque eu não fiz a seleção. Vou tentar dar uma esticadinha. Nesse momento não vai ser possível, mas vamos lá. Retomando. Eu tenho o apontador a laser. Para que serve o apontador a laser? Quando eu clico nele, eu vou ter os elementos que utilizarei para proceder às devidas explicações. Então, vamos supor. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar artigo de opinião. Referindo. Opa, opa, opa. Vamos lá. Retomando. Hoje nós vamos trabalhar artigo de opinião. Desde a estrutura, tema, tese, argumento, elementos coesivos e função pronominal. E aí, quais são os objetivos da nossa aula? E assim, eu continuo discorrendo. Vamos supor que eu estivesse procedendo à explicação. Embaixo eu também tenho a opção de marca-texto. O que é o marca-texto? Eu clico na canetinha. E aí, eu consigo, por exemplo, escrever, descrever e dar continuidade à minha explicação. Fiz aqui uma garatuja, né? Bom, continuando. E aí? Continuei minha aula, continuei a gravação. Estou acompanhando aqui em cima por meio do contador. Aí, suponhamos que algo que eu tenha gravado aqui, nesse momento, não tenha me agradado. Eu pauso a gravação, paro a gravação, venho nos três pontinhos e aí eu removo apenas do slide atual. Então, removi, retomei e dou continuidade. Continuo discorrendo sobre o meu plano de aula, sobre a aula que efetivamente preparei, com base no temário, no qual integra a nossa bibliografia do Estado de São Paulo. E vou prosseguindo. Suponhamos que eu já tenha concluído minha minutagem, já deu cinco minutos e eu quero testar. Bom, vou dar um ESC, mais um ESC. E aqui eu vou ter a minha aulinha pronta, linda, maravilhosa. Vou pausar agora a gravação de tela. Bom, fiz a conferência, fiz os ajustes para deixar aqui o espacinho direito em branco, para que eu possa inserir a minha imagem. E, afinal de contas, é necessário que apareçamos em todas as laudas. Bom, fiz a conferência, fiz os ajustes para deixar aqui o espacinho direito em branco, para que eu possa inserir a minha imagem. E, afinal de contas, é necessário que apareçamos em todas as laudas. Então, dando continuidade, estou aqui, gloriosamente, gravando novamente, só para que vocês percebam. Mesma tela, inseri aqui a minha imagem, efetuei a gravação. Na sequência, o que eu vou fazer? A imagem precisa ficar tão pequenininha assim? Não necessariamente. Eu posso arrastar o cursor e deixar a imagem do tamanho que me agrade. Bom, conferindo o ajuste de tela, para que a minha imagem fique bem nítida, suponhamos que eu não esteja satisfeita com a iluminação. Sabe o celular? Sabe a gloriosa lanterna? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a minha lanterna para melhorar o campo visual e tornar a minha imagem mais nítida. Basta que eu a deixe embaixo aqui da minha câmera. Olha só, melhorou ou não melhorou? Pois é, é isso aí. Espero ter ajudado. Depois, é possível colocar o vídeo produzido no PowerPoint, no CapCut, Movave, Movie Maker, para poder dar aquela reduzidinha básica no som? Isso com certeza. Com certeza dá sim. E é fácil. Daqui a pouquinho, mais um tutorial. Beijos.